Música Ministros e presidentes de instituições financeiras estiveram reunidos com o presidente Michel Temer para discutir ações para recuperar o Museu Nacional do Rio de Janeiro que foi destruído por um incêndio. Logo após esse encontro eles conversaram com a imprensa. Vamos ver como foi. Como se encontra o todo o nosso sistema de museus, mas mais objetivamente o que faremos agora em relação ao Museu Nacional que está exigindo medidas do governo para sua pronta recuperação na medida do possível. Talvez aqui nós devêssemos rememorar que a questão da gestão do museu, dos museus, mas no caso do museu, neste, do Museu Nacional, aqueles que estão entregues às universidades, a universidade tem autonomia orçamentária e financeira. Ela distribui o seu orçamento. E é muito importante que a gente traga inicialmente ao conhecimento de todos o orçamento, a variação orçamentária que nós tivemos desde o ano de 2012 até 2017. A dotação orçamentária para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerando 2012 até 2017, ela aumentou 48,9%. Para se ter noção, o orçamento da UFRJ em 2017, o orçamento empenhado, o valor empenhado efetivamente, foi de R$ 3.187.717.620. Vou repetir, R$ 3.187.717.620. Então, nós tivemos um orçamento que cresceu 48%, chegando em R$ 3.187.717.717.620 no ano passado. E, contrariamente a este crescimento, a dotação que a UFRJ fez para o Museu Nacional, de 2012 para 2017, ela caiu 43,1%. 43,1%. Isto é, deste orçamento de R$ 3.187.717.717.620, apenas R$ 363.750, em 2017 foi destinado para o Museu Nacional. Isso apenas para que se tenha noção do investimento que está sendo feito lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o investimento que está sendo feito pela Universidade no museu. Foi feito no museu. Isso é muito importante para que, neste momento, a gente veja que nós tínhamos, e daí porque o BNDES está aqui presente, nós tínhamos que buscar uma complementação de recursos para que se pudesse dar a devida atenção ao Museu Nacional. Mas, enquanto o orçamento da UFRJ cresceu 48,9%, de 2012 a 2017, a dotação feita pela UFRJ ao Museu Nacional caiu, de 2012 para 2017, 43,1%. Isto é muito importante. Quanto às medidas que nós adotamos, a primeira delas foi que o presidente chancelou a criação de um comitê gestor para este processo de recuperação do Museu Nacional. Esse comitê gestor, ele terá, em princípio, a composição com os dois ministérios fins, lá do sistema de museus e do museu, que é o Ministério da Educação, a universidade está vinculada, o Ministério da Cultura, o Ministério de Relações Exteriores, porque nós, quando vamos pensar em recuperação, temos que pensar na recuperação que envolve patrimônio, que envolve legado que possa vir de outros países. Uma vez que nós tínhamos, naquilo que compõe o acervo do museu, nós tínhamos representação de vários países, então, nós temos que pensar também no Ministério de Relações Exteriores e a Casa Civil. Além disso, todos os bancos públicos estarão, desde logo, neste nosso comitê gestor. Nós vamos buscar a participação da sociedade civil, vamos buscar a parceria de setores, de parceiros no setor privado, para que a gente possa levar adiante este processo de recuperação. Quanto às medidas, objetivamente, que deverão ser adotadas, eu vou passar a palavra primeiro ao ministro Rosselli, que ele vai estabelecer um pano de fundo, sobre o qual nós trabalhamos agora nessa reunião de manhã, e para que vocês tenham notícia dela. Bom dia a todos. Obrigado, ministro Padilha, que já resumiu uma parte das nossas ações principais. Ontem, eu e o ministro Sérgio estivemos no local, conversando já com autoridades no Rio de Janeiro, desde os aspectos de segurança do local, com reforço policial, com reforço, inclusive da Polícia Federal, também no local, conversando sobre próximos passos, especificamente já pensando num cronograma a longo prazo. Iniciamos as conversas com instituições, inclusive internacionais, como a Unesco, que estará colaborando com este processo de recuperação do nosso museu e, logicamente, com as instituições, com a universidade e com outras instituições vinculadas ao próprio governo, como o BNDES, que depois poderá falar sobre um edital específico que vai fazer para apoio aos museus brasileiros. O comitê será muito importante, porque os passos que nós enxergamos, claramente, primeiro temos que ter uma gestão compartilhada para a recuperação efetiva do nosso museu. Temos que, emergencialmente, colocar uma estrutura que garanta a segurança do prédio, a segurança, inclusive, da estrutura do prédio, com os cuidados que o próprio IFAM vai nos ajudar a indicar quais devem ser, inclusive com a cobertura do prédio, para que, enquanto não houver a recuperação, ele seja devidamente preservado. Estes recursos estão reservados no Ministério da Educação, por determinação do presidente, e devemos ultimar detalhes nesses próximos dias sobre como colocar isso em funcionamento. Aliás, só pode ser feito após a conclusão da perícia pela Polícia Federal, que é a responsável por periciar as condições e, enfim, aquilo que deu causa efetiva para depois entendermos a responsabilização disso. Algo importante que nós temos, que o presidente tem feito, um movimento grande, pessoalmente, é a mobilização por busca de recursos, inclusive envolvendo a Lei Rouanet, com instituições bancárias, com grandes empresas que desejem ajudar, auxiliar, neste momento, inclusive com doações. Há uma, haverá amanhã, uma reunião do presidente, com um grande número de instituições que estão dispostas a contribuir neste momento, amanhã à tarde, mas, para isso, nós temos que, o governo vai dar um passo muito importante com a criação da Lei dos Fundos Patrimoniais. Então, o presidente Temer, aqui, sob a coordenação da Casa Civil, editará uma medida provisória para a criação da legislação dos fundos patrimoniais, que já tem sido debatido no Brasil e é um desejo das instituições educacionais, culturais, enfim, de todas as áreas, ter esta legislação. A importância desta legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com esta legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial, que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. E, logicamente, nós estamos discutindo a forma da elaboração, inclusive, dos projetos executivos, encontrar o melhor caminho para que, e provavelmente com o apoio da Unesco, que tem grande expertise em relação à recuperação de prédios históricos no mundo todo, eles enviarão dois técnicos de altíssima especialidade neste tema para o Brasil, já nos próximos dias, para nos apoiar a fazer o desenho da recuperação e também um plano estratégico de como poderemos ter um acervo com apoio de outros países e outros museus que já têm se colocado à disposição do Brasil e do governo brasileiro para auxiliar nesse importante trabalho. E, o quinto ponto, que eu acho que aí podemos passar a palavra para o presidente do BNDES, em relação ao edital que o BNDES deverá lançar para apoiar os museus brasileiros, especialmente com vistas a melhorar a sua estrutura e modernização. Obrigado, ministro. Muito bom dia, senhoras e senhores. Como já foi divulgado, o BNDES tem uma atuação de longa data no apoio à restaura e conservação do patrimônio histórico nacional. Nos últimos 20 anos, o BNDES aplicou 600 milhões de reais em diversos monumentos e itens do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Mais de 180 foram restaurados com recursos do BNDES. E, em virtude da tragédia que acometeu o Museu Histórico Nacional, e, principalmente, do fato de que o próprio projeto original proposto pela universidade não previa a implantação do sistema de proteção a incêndio, e foi o BNDES que demonstrou essa preocupação e fez incluir no projeto, inclusive ampliando os recursos em relação ao que havia sido solicitado. Isso já demonstra a preocupação que o BNDES tem com essa questão da segurança do patrimônio histórico nacional. histórico e cultural. Então, nessa reunião de hoje, nós sugerimos, e o presidente naturalmente, imediatamente acatou, o lançamento de um novo edital do BNDES, no valor de 25 milhões de reais, para projetos de segurança e prevenção contra incêndio e modernização das instalações nesse sentido da melhoria, da adequação para a segurança e proteção do patrimônio histórico e cultural nacional. Então, esse edital será lançado até o final deste mês e todas as instituições responsáveis por esse patrimônio histórico e cultural nacional poderão aplicar seus projetos e solicitar essa verba. Essa verba será destinada, primeiro, para a elaboração de projetos executivos de segurança e de melhoria das instalações e, logo, subsequentemente, na implantação efetiva das instalações físicas e melhorias assim identificadas no projeto. Não só o BNDES fará isso, como o presidente também determinou que os outros bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, também o façam e, na reunião de amanhã, esse tema também será levado para outras empresas públicas e privadas que poderão aderir a esse movimento no sentido de proteger esse patrimônio, que só no nível federal são mais de 500 museus catalogados e que demandariam, eventualmente, algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza deste que ocorreu no Museu Nacional venham a ocorrer. Além dessa questão, também, um outro item que foi discutido na reunião, se me permite, ministros, que é a questão do terreno que fica ao lado do Museu Nacional e esse terreno está sendo solicitado para incorporação no patrimônio do museu. Esse terreno seria útil por questão de segurança, porque permitiria a construção de um anexo, onde se separariam as coleções do museu que são, digamos, que têm o maior risco de inflamabilidade, como, por exemplo, itens que são conservados em álcool ou em outras substâncias inflamáveis. Então, esse terreno é, na verdade, hoje objeto de uma decisão anterior que tinha a ver com a relocalização de famílias que hoje habitam no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, mas haverá uma nova discussão disso com os envolvidos no Jardim Botânico para se identificar um outro terreno que possa ser utilizado para a relocalização das famílias e, então, permitindo-se a aplicação do terreno para a expansão do museu e criação dessa ala segregada. Como já foi dito aqui, é muito importante salientar mais uma vez que a gestão das universidades goza de autonomia administrativa e orçamentária. E, portanto, neste caso do Museu Nacional, as decisões de alocação de recursos específicas para o Museu Nacional foram de responsabilidade da universidade e a ação do BNDES, em particular, e do governo federal, no geral, foi no sentido de auxílio e de oferta de alternativas de recursos para proteger o patrimônio desse museu, como, aliás, já havíamos feito em outros casos, como no caso da Biblioteca Nacional, do Museu Histórico Nacional e de tantos outros, como eu já disse, 180 patrimônios que foram restaurados e protegidos com recursos do BNDES. Então, de início, eram essas as informações que eu gostaria de repassar e ficamos, então, à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de acrescentar algumas informações e fazer um rápido apanhado, então, de tudo isso que nós estabelecemos nesta reunião com o presidente Michel Temer. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, entre 2016 e 2018, por meio do Ministério da Cultura, seus diversos mecanismos e suas diversas instituições, o governo federal aportou um bilhão e dez milhões de reais em patrimônio histórico, museus e acervos. O investimento nesta área, na verdade, veio crescendo nesse período, 2016, 2017 e 2018, e é um investimento realmente significativo. Nós temos aí o PAC Cidades Históricas, nós temos os cerca de 40 museus do sistema do Ministério da Cultura, enfim, tudo aquilo que está sob a nossa direta responsabilidade. Nós temos feito um investimento expressivo, significativo, com resultados que são evidentes. Mais uma vez, é importante reiterar que, no caso específico do Museu Nacional do Rio de Janeiro, trata-se de uma instituição que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está sob gestão direta da UFRJ e que tem, até de acordo com a Constituição Brasileira, autonomia administrativa, autonomia orçamentária e também autonomia didática. A informação que foi recentemente divulgada de que o Museu Nacional não recebeu recursos do Ministério da Cultura, em primeiro lugar, o Museu Nacional não está no nosso orçamento. Em segundo lugar, eu fiz, em agosto do ano passado, portanto, assim que tomei posse no Ministério da Cultura, ou logo depois, uma reunião com o reitor da UFRJ, em que tratamos do Canecão, tratamos do Museu Nacional e tratamos também de outras ações e programas relacionados à cultura no âmbito da UFRJ. E eu solicitei ao reitor que apresentasse projetos e a UFRJ não apresentou nenhum projeto. O único projeto que nós recebemos relacionado ao Museu Nacional foi o projeto da celebração dos 200 anos e nós apoiamos parte desse projeto por meio do IBRAN. Mas, em relação ao acervo, em relação ao edifício, em relação ao sistema de prevenção, etc., nós não recebemos nenhum projeto. E, obviamente, como o museu não está sob a nossa alçada, não está no nosso orçamento, não haveria como o Ministério da Cultura disponibilizar recursos para o Museu Nacional se não houve apresentação de projetos. Eu solicitei explicitamente que projetos fossem apresentados. É importante dizer também que, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, houve um investimento de R$ 1,70 mil no Museu Nacional. Em 2017, foi um projeto relacionado a uma exposição. Então, também não procede a informação generalista, o Ministério da Cultura jamais aportou recursos no Museu Nacional. Em 2017, aportamos R$ 1,70 mil por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por quê? Porque houve a apresentação do projeto e houve a captação por meio da Lei Rouanet. Ainda em relação aos investimentos, na área de patrimônio cultural, de acervos e de museus, dentro daquele valor que eu compartilhei com vocês, R$ 1,10 bilhão, nós temos R$ 340,589 mil via Lei Rouanet. Eu tenho visto também aí muitas informações serem divulgadas em relação ao uso dos recursos da Lei Rouanet, em que se diz que supostamente os recursos da Lei Rouanet só são aplicados em grandes espetáculos que, eventualmente, poderiam ter apoio privado de outra maneira, espetáculos comerciais ou shows, etc., e que o patrimônio e os museus têm sido negligenciados no âmbito da Lei Rouanet. Pois bem, entre 2016 e 2018, nós tivemos um investimento total via Lei Rouanet, até agora, agosto de 2018, R$ 2,7 bilhões de reais. E, entre esse valor, nós temos R$ 340,589 mil especificamente para projetos de patrimônio e de museus. Enfim, então, nós temos, na verdade, no âmbito da Lei Rouanet, uma grande diversidade de áreas e de tipos de projetos, mas o patrimônio histórico é, e os museus e também a parte de acervos, enfim, têm recebido um investimento significativo via Lei Rouanet. Então, acho que é importante compartilhar essas informações com vocês em relação especificamente à questão do Museu Nacional. Ponto número um, a questão da segurança do local. Ontem, eu e o ministro Rossieli estivemos no Rio de Janeiro, conversamos com todos os envolvidos nas questões de segurança do Rio de Janeiro, conversamos com o general Braga, que comanda a intervenção federal no Rio de Janeiro, conversamos com o governador do Rio de Janeiro, conversamos com o prefeito do Rio de Janeiro, e também conversamos com o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E foi feito, então, um esforço coordenado, estruturado, para se estabelecer as condições de segurança. O museu foi cercado, e hoje nós temos lá a Polícia Federal, temos a Polícia Militar, temos também a Guarda Municipal, e temos, enfim, a segurança do prédio estabelecida. O segundo ponto importante é que está sendo feita, agora, coordenada pela Polícia Federal, a perícia no local, para que nós possamos estabelecer com precisão quais foram as causas, ou a causa do incêndio. Esse processo está em curso, e até que ele se conclua, não é possível fazer nenhuma outra intervenção no imóvel, no edifício. Mas, enfim, esse trabalho está sendo conduzido, e ele é fundamental que nós possamos estabelecer com precisão qual foi a causa. Bom, nós também nos dedicamos ontem a iniciar o processo de recuperação, de reconstrução do Museu Nacional. É óbvio que, em relação ao acervo perdido, não é possível fazer nada, mas é possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. Para isso, nós... O presidente decidiu criar, como já foi dito, um comitê executivo para coordenar este processo de reconstrução do Museu Nacional e tratar de assuntos relacionados a isso. E nós estabelecemos também, já com os diversos envolvidos na questão, as etapas em que esse processo vai acontecer. A primeira etapa é, justamente, a realização de intervenções emergenciais, por exemplo, colocar um toldo para proteger o espaço, ancorar as paredes, fazer um levantamento da estrutura, de tudo o que sobrou, o inventário do acervo, separar o que é possível encontrar de acervo dos escombros e por aí vai. Esse trabalho emergencial, há empresas especializadas que realizam isso, então, o Ministério da Educação já sinalizou com o aporte de 10 milhões de reais para que a universidade possa realizar a contratação da empresa que fará esse trabalho emergencial, que é fundamental para que as demais etapas possam acontecer. Em segundo lugar, uma vez, esse trabalho emergencial, ele poderá começar a partir, claro, da contratação da empresa e a partir da finalização do trabalho de perícia que está sendo conduzido pela Polícia Federal. A etapa seguinte, depois desse trabalho de intervenção emergencial, é a contratação do projeto básico e, com base nele, a contratação do projeto executivo da reconstrução do Museu Nacional. Nós, hoje à tarde, teremos uma reunião com a Unesco. A Unesco já se ofereceu para ser nossa parceira neste processo e vamos propor que essa etapa seja feita em parceria com a Unesco, naturalmente que envolvendo também a universidade e outros agentes que necessariamente têm que estar envolvidos, como, por exemplo, duas instituições do sistema Minc, o Ibram e o Ipham. Esse processo de elaboração do projeto básico e depois de elaboração do projeto executivo, ele pode começar, o ponto inicial pode se dar a partir da conclusão do trabalho de intervenção emergencial e o Ministério da Educação também já apontou a destinação de um recurso de 5 milhões de reais para que haja a elaboração do projeto básico e do projeto executivo. Naturalmente que nós precisamos ver agora, exatamente a partir dessa parceria com a Unesco, quanto isso vai custar exatamente. A terceira etapa, obviamente, é a etapa da reconstrução propriamente dita e a ideia é que nós possamos usar para isso a Lei Federal de Incentivo à Cultura e vamos fazer uma grande mobilização de parceiros privados, de empresas e também da sociedade civil para que possamos reunir os recursos necessários a isso e, obviamente, que o Governo Federal disponibiliza a renúncia fiscal via Lei Rouanet para que essa reconstrução aconteça. Só poderemos ter uma ideia exata do custo da reconstrução do museu após a elaboração do projeto executivo. Então, só aí saberemos exatamente qual será o valor estimado necessário. A quarta etapa desse processo de reconstrução, de viabilização da reconstrução do museu, que aí pode acontecer também em paralelo às obras de reconstrução, é justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. Então, essas são basicamente as quatro etapas. Além disso, em paralelo a esse processo, como já foi dito aqui, é importante que as atividades acadêmicas que aconteciam lá no Museu Nacional, elas possam continuar. e, para isso, o governo federal, então, está examinando a possibilidade de fazer a cessão de um terreno que fica ali perto do museu e, por meio também de um investimento do BNDES. Vocês sabem que o BNDES assinou, com a Associação de Amigos do Museu Nacional, um contrato no valor de R$ 21,7 milhões, recursos esses que estão disponíveis, obviamente que há etapas de desembolso, mas esses valores estão disponíveis, e com a cessão do terreno e com esse aporte do BNDES, seria possível, então, criar as condições nesse novo terreno para que as atividades de ensino e de pesquisa que aconteciam lá no palácio, lá no imóvel principal do museu, possam ter continuidade, e isso vai ser empreendido em paralelo ao processo de reconstrução. Agora, nós queremos trazer um assunto importante à luz, que é a questão do modelo de gestão do Museu Nacional e dos demais museus universitários e também dos museus federais. Nós temos, no âmbito do Ministério da Cultura, tratado desse assunto, eu tenho tido a oportunidade de falar sobre isso em várias ocasiões, até no meu discurso de posse aqui, eu abordei este assunto, nós precisamos mudar o modelo de gestão dos museus federais como um todo, e a situação é mais aguda ainda no que diz respeito aos museus universitários. Nós já temos no nosso país o modelo de gestão de museus e arquivos e instituições que têm acervos muito bem-sucedidos, que é o modelo de gestão por OS, que é o modelo do Museu de Arte do Rio, o modelo do Museu do Amanhã, o modelo da OSESP em São Paulo, e nós precisamos adotar esse modelo, porque, se vocês forem observar aí os problemas do Museu Nacional vêm de longe. E esses problemas, eles dizem respeito, basicamente, à gestão, à qualidade da gestão que é feita lá e ao modelo de gestão que é utilizado. O modelo por OS permite que você possa ter captação de recursos de outras fontes e à redução da dependência do orçamento estatal, do orçamento da União. Enfim, acho que esse é um caminho importantíssimo para tratarmos ao longo do tempo. Penso que, tão estratégica quanto a reconstrução do museu, é a mudança do modelo de gestão, para que nós possamos ter um horizonte de sustentabilidade para essa instituição e não venhamos a ter, futuramente, os mesmos problemas depois de termos feito esse investimento vultuoso e significativo. Bom, para isso, esse assunto vai ser discutido no âmbito deste comitê. O presidente já sinalizou isso como um dos assuntos importantes da pauta deste comitê. E a ideia é que nós possamos nos dedicar à elaboração de uma proposição legislativa relacionada a esse assunto, ou seja, para a adoção de OS no âmbito do governo federal, uma legislação mais moderna e mais adaptada às necessidades reais das instituições, não apenas culturais, também educativas e em outras áreas. O presidente também sinalizou, com a disposição dele, de tratar a questão dos endowments, isso também diz respeito diretamente ao horizonte de sustentabilidade das nossas instituições culturais, sobretudo essas que realizam um trabalho permanente. Os endowments são fundos patrimoniais permanentes que criam uma fonte de receita permanente para instituições culturais e também em outras áreas, educativas, etc., quer dizer, isso não diz respeito apenas à área da cultura. Então, a ideia é que nós possamos consolidar o que já foi proposto numa proposição legislativa a ser enviada ao Congresso Nacional em caráter de urgência, porque isso permitirá que nós venhamos a criar, no curto prazo, a partir da aprovação dessa proposição legislativa, um endowment para o Museu Nacional, assim como endowments para outras instituições. Nós já temos, no Brasil, uma experiência bastante bem sucedida de endowments no âmbito da cultura, é um endowment 100% privado, que é o endowment do Museu de Arte de São Paulo. E eu defendo que nós possamos usar para os endowments também a Lei Federal de Incentivo à Cultura, e para isso precisaríamos fazer, muito provavelmente, uma alteração na lei específica da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no texto da Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas acho que pode ser importante que as empresas, que seja permitido que as empresas aportem recursos e endowments culturais, utilizando o incentivo fiscal da Lei Rouanet. Além disso, como o presidente do BNDES falou, vamos criar um edital de seleção de projetos para modernização de museus, arquivos e instituições que lidam com acervos, é importante a gente considerar essa definição que eu dei aqui, museus, arquivos, instituições que lidam com acervos, e a ideia é que este edital possa ter recursos tanto do BNDES quanto recursos privados. Importante dizer que nós já temos no Ministério da Cultura uma experiência nesse sentido. recentemente, em julho, nós lançamos um edital de apoio à modernização de museus, coordenado pelo IBRA, pelo Instituto Brasileiro de Museus, com o valor de R$ 3 milhões. Edital este que está em curso, está em processo. Portanto, nós já temos o know-how, tem o know-how do BNDES, todo esse trabalho maravilhoso que o BNDES realiza seja de apoio ao patrimônio histórico, aos museus, aos arquivos etc., vamos juntar aí os expertise para preparar esse novo edital de apoio à modernização de museus, arquivos e instituições que lidam com acervos. Nós também estamos fazendo, no âmbito do Ministério da Cultura, um levantamento completo das necessidades das nossas instituições, dos nossos cerca de 40 museus, além disso, dos nossos demais espaços culturais, as necessidades desses espaços em termos de segurança e de prevenção a incêndio. A ideia é atualizar o diagnóstico. Nós fizemos um diagnóstico sobre isso em agosto do ano passado. Desde então, temos feito intervenções em diversos espaços. Todas as obras que temos feito, por exemplo, a obra do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, incorpora essa dimensão. Vamos, em breve, iniciar a segunda etapa, não é isso, Katia? Segunda etapa, a primeira etapa, vamos apresentar, entregar, melhor dizendo, a realização da primeira etapa e começar a realização da segunda etapa. Mas temos feito diversas intervenções no sentido da melhoria das condições desses museus. Vamos entregar agora a modernização do Museu Caeté e do Museu Vitor Meirelles, e estamos também para assinar os contratos para a modernização do Museu Histórico Nacional, do Museu da República, do Museu de São João del Rey e do Museu da Chácara do Céu. Enfim, os investimentos têm sido feitos nesse sentido, no que diz respeito aos museus e espaços culturais que estão sob a responsabilidade direta do Ministério da Cultura, e vamos agora atualizar, eu ontem mesmo ordenei que fosse atualizado esse diagnóstico para ver, enfim, o que é ainda necessário fazer. Bom, são essas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que agora nós temos aí o locus institucional, que é esse comitê, temos o passo a passo em relação ao Museu Nacional, e estamos tomando medidas que são transformadoras. Essa medida relacionada aos endowments e a medida em relação à AOS são medidas transformadoras. Isso aí tem um peso de grande reforma e isso terá um efeito positivo de médio e longo prazo no que diz respeito ao patrimônio cultural brasileiro e também a outras áreas.